O ex-presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, Delcilmar Silva, foi internado às pressas por estar infectado com o novo Covid-19, segundo relatos da própria esposa nas redes sociais. Ele foi internado no Hospital São Mateus com o quadro de Covid-19. A revelação foi feita nas redes sociais pela esposa de Delcilmar, a empresária Flávia Mesquita, que pediu orações para a recuperação do ex-parlamentar. O caso de saúde dele é grave, mas está tendo todo o acompanhamento médico. As imagens é dele, Daniel Costa. A reportagem é minha. Cleito Agostinho, para o TVG Notícia.